bora amigos do canal planeta importação mais um vídeo pra vocês daquelas comprinha lá de 19 a 24 reais dessa vez chegou aqui uma máquina de barbear uma bolsinha que você usa no cinto mais outra aqui e mais nada eu paguei 49 reais nessa compra 19, 30, 54 reais eu comprei ela ela tinha dois zíper né vamos ver se ela veio com dois zíper ela veio com um ela veio com um zíper tem aqui ó abertura aqui ó ela estica que ela tem um elástico aqui pode colocar o seu celular aqui bem bacana a bolsa bem bacana que você coloca no cinto né coloca aqui sua carteira seus documentos fica mais mais prático pra você tirar né pouco funda chega até aqui ó meu dedo está aqui ela é bonita é um preto bem bonito eu gostaria acho que ficaria melhor se a costura fosse toda preta é muito bonita gostei gostei mas vai durar durar que é bem fofinho essa parte dela aqui é toda acolchoada cabe um bocado de coisa aqui gostei nós vamos ver essa aqui essa aqui ó como vocês estão vendo lá no cartão no anúncio ela mostra que tem dois zíper é essa parte aqui ó que ela deveria ter essas dois esses dois zíper aqui essas duas entradas aqui mas ela só veio com uma seria melhor que ela viesse com essas duas divisões e observe que essa aqui é muito maior do que essa aqui na verdade ela é mais larga né na verdade eu vou usar mais essa aqui porque isso aqui vai caber mais coisas observe aqui ela é bem funda que tem o botão de pressão onde você vai colocar o seu cinto aqui não tem mais nada você vai passar ela por dentro aqui do cinto e ela vai ficar pendurada aqui você coloca a cadernetazinha tá umas canetas aqui você vai usando só a criatividade aí para saber o que é que você vai levar o que é que vai caber dentro dessa bolsa mas eu gostei dessa aqui eu gostei mais do que a outra eu vou deixar o link na descrição do vídeo para quem se interessar vou deixar o link do valor dela mesmo viu acho que essa aqui não tá vendendo mais não já saiu do do cartaz lá mas essa aqui ainda tá por 15 e 90 essa aqui eu gostei dos dois produtos material muito bom bem costurado gostei compraria de novo era dessa aqui que eu tava precisando aqui as duas bolsas bonita todas as duas são bonitas e valeu a pena o preço que eu paguei ok esse é mais um vídeo do canal planeta importação espero que vocês tenham gostado do vídeo se inscreve no canal deixa seu like e até o próximo vídeo não esquece que vai ter um box dessa máquina aqui de barbear ao vídeo não ficar longo vou deixar para outro vídeo fica com deus fui